Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu falo com vocês é o Igor Deixa eu subir um pouquinho aqui, beleza? Não, tá muito alto, tá muito alto, muito alto, alto demais Tamo aí de volta no GTA, com a galera buzinando, é claro, agora à noite tá todo mundo online Tá todo mundo online, a sessão fica até mais bonita quando tá cheia assim, gente Não tá tão cheia, mas tá cheia, tá melhor que hoje de manhã, o Gabriel caiu, mano Eita porra, começaram me fudendo aqui, né? Não tá pra ir mais nada, só sabe querer comer meu brioco Vamos gravar mais umas corridinhas aqui, vamos deixar um monte de vídeo adiantado Vocês adoram vídeos, né? Vocês adoram ter vídeos, eu acho, né? Eu acho que a galera adora ter vídeo, acabei de adicionar um monte de corridinha aqui Inédita, eu acho que é inédita, saiu hoje, e eu vou deixar gravando aqui já Nossa, o checkpoint é que tá, maluco, ninguém viu não, né? Ninguém viu onde é que o checkpoint tá não, né? Eu vi Caralho, tá lá na casa do cacete, maluco Bora aqui na manha Pra não cair que o checkpoint tá lá em cima, ó Puta que pariu, maluco, se cair Se cair, tem que dar Tem que voltar tudo de novo Tem que voltar tudo de novo Eu não quero isso pra mim não, mano Eu não quero isso pra mim não Isso aqui na tampa parecia ser bem mais fino Achei que era... que ia ter que fazer o wallride fininho lá, mas acho que não Ih, mano, agora é tirar o alvo, hein? Agora é tirar o alvo, hein? Olha o caralho que caiu Hum, passa direto, pelo amor... Peguei, peguei o checkpoint, tá bom Eu acho que eu peguei o checkpoint, né? É o que interessa É o que interessa pra nós Todos nós aqui Eu peguei o check Bosta Eu passei direto o bagulho, né? Vambora aqui de novo Bora tentar de novo aqui Agora é aqui É isso aí, garoto Boa, garoto Agora a gente tem que vir aqui Nossa, que bagulho mal feito do cacete, meu irmão Estamos em primeiro lugar, né? Mais que merecido, primeiro lugar O Mr. Dunn caiu Eu sei que ele caiu Porque ele não é de sair das minhas corridas, não O Mr. Dunn é um cara que nos acompanha É um cara lindo Mr. Dunn É um cara que nos acompanha Muito obrigado, Mr. Dunn Por acompanhar o nosso... Eu tinha que explodir, né? Eu tava em primeiro lugar Fiz que dá elogio ao Mr. Dunn É o Mr. Dunn O que você fez comigo, seu animal? Agora eu tô em segundo Agora eu tô em segundo, meu irmão Sai fora, parceiro Sai fora Nossa, fui rápido demais Bora cair aqui Bora ver Aonde que essa belezinha leva a gente, né? Tomara que não tenha que fazer um pulo mega super alto aqui Ah, tá aqui em cima Aqui em cima Eita, porra É sério isso? Nem que eu dou um voltão, meu irmão Nem que eu dou um voltão Eu não vou subir isso tudo de novo, não Sai fora, irmão Sai fora Eita, porra Vou dar um voltão, meu irmão Não quero nem saber Sou ladrão mesmo Tô em quinto agora Não sei como Mas tô em quinto Ninguém tá pra esse lado aqui não, fera Como assim tô em quinto, fera? Ninguém tá pra esse lado aqui não, fera Ninguém tá pra cá não Quer ver eu pegar o checkpoint ali? Nem que ficar boladão Cheio de ódio Ah lá Vou pegar o checkpoint agora, ó Tô em segundo Esse mano aqui tá em primeiro Agora vai ser eu e ele aqui nas disputas Sai fora, mano Sai fora, mano Sai fora, mano Sai fora, mano Ah, bosta Não vai nem eu nem você, seu otário Olha os caras lá roubando também Bande de safado, né, maluco? Nossa senhora Todo mundo igual eu aqui O cara tá travando A face canta travando A impressão minha O bagulho é longe E o cara deu um pulinho de nada Mas quem foi trouxa aqui foi eu Puta que pariu, né Ai, não precisava correr do jeito que eu corri Como eu sou idiota, hein, véi Como eu sou idiota pra cacete, véi Idiota pra cacete Esse cara já deve ter feito essa corrida Só dar um pulinho de nada aqui, ó Cai aqui em cima Aí, isso Nossa, essa corrida é muito mal feita, maluco É tudo horrível Eu vou ficar em segundo? Eu não tô em terceiro O Eric Gabriel tá em segundo ali Mano, anda que eu cair, mano Ah, mano Na moral, vai se fuder, moleque Na moral, merece tomar muito no cu mesmo E essa porra tá duas voltas, maluco Fudeu Tem que subir aqui lá de novo E eu acho que Eu podia ter colocado GTA Deixa eu ver quantos checos que são São 20 Cacete, maluco Eu tô no segundo ainda Tô no oitavo ainda Eu devia ter colocado GTA Ah, e uma volta só Que ficaria bem mais interessante Do que tá aqui, né? Fora lá Segunda volta deve ser Ah, não Tá longe ainda Falta 10 checkpoint ainda Pra terminar a primeira volta Vambora correndo aqui, né? Sem Sem pressa Sem medo Sem exagero Sem nada Engocetado aqui Eita porra Tem que entrar em algum lugar aqui? Não tem não Tem que ver essa curva aqui, eu acho Isso, garoto Vambora agora na retona Show aqui Tamo em segundo Alguma coisa aconteceu O Eric Gabriel Nossa, o Eric Gabriel Nossa, eu passei o Eric Gabriel Não sei aonde, mas eu passei Toma, mané Chupa, Eric Gabriel Seu babaca Seu mané Ai, ai Nossa, eu vou fazer vídeo Nossa, o cara errou Meu popote aqui agora Nossa Deu sopa, tio Deu muita sopa agora Falando de sopa Deu vontade de comer sopinha Hum, sopinha Sopinha delícia, tio Eita porra Aqui não Vambora aqui Agora Eita Vambora fazer tudo perfeito Pra gente não perder posições Falta Falta 3 checkpoint Somente 3 E agora A gente vai fazer A segunda volta Agora, eu acho Depois disso aqui Essa dali Segunda volta É agora Gente Agora sim 5 minutos de mapa 5 minutos A primeira volta Se demorar muito Essa segunda volta Aqui Eu vou fazer Cortes e cortes E cortes Um atrás do outro Só pra Um ficar grande O vídeo Tá E você já conhece Obrigado Nossa Fiz um drift lindo Com o seu Com a sua Batida aqui Filhote Olha lá O chefe Ponte lá em cima Nossa senhora Nossa senhora Eu tô em primeiro lugar Esse cara tá aqui Tô na cola dele Mas se isso aqui Fosse bem feito Até que Se fosse bem feito Até que Ficaria Dá pra ficar Acelerar tranquilo Pra não Não ter risco de cair Mas esse negócio Ficar pulando aqui Dando os pulinhos A gente pode cair E voltar Caralho 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 O cara surgiu do nada E me pegou de lado Mano Na moral Quem é esse cara Vou acelerar aqui Só de raiva Agora Eita porra Não Se eu descobrir quem é Não vai jogar comigo Ó na moral Se eu descobrir quem é Não vai jogar comigo Mas não Deixa eu ver quem é Deixa eu ver quem é você Quem tá colado aqui Acho que é o Mr. Davi Mr. Davi Você tá na lista negra Tá Fica só avisado aí Fica só avisado aí Seu pau no cu Tá na lista negra Filhote Agora sim Você tá na lista negra Você vai me desculpar Mas você entrou Foi até bom que ele me deu mais coragem Agora pra eu poder ir acelerar Nesse negócio aqui Ele tá na minha cola Malu Qualquer vacilo que eu der aqui Ele me pega Malu Otário Otário Qualquer sapinha que ele me deu Eu vou voar demais Caramba se o Davi me encorajou Pra me incorrer nesse aqui E agora ferrou Sabe por quê? Porque Ai desgraça Ai capeta Capeta você existe Filha da puta Você existe demônio É o Gabriel disse que me ama Valeu é o Gabriel Também te amo Acho que mais alguém Te mandou mensagem Eu não tinha visto gente Caralho na moral Olha onde que eu caí Vai tomar no cu GTA desgraça Ruidos inferno Capeta Salve Mateus Mateuzinho né Salve Mateuzinho Tamo junto Irmãozinho Olha quem tá aqui Ah velho na moral Vai tomar no cu Xmith ele está esperando Valeu Xmith Desgraça Ruidos inferno Capeta de jogo Capeta de jogo Olha onde que eu tô Só mais uma Se eu errar já era Se eu errar eu saio dessa porra Ah quem tava me batendo Era o El Gabriel Não era o O início da vida Não é o Gabriel Tá na lista negra Seu filha da puta Filha da puta Na moral Vai se fuder moleque Vai se fuder Corrida dos infernos Falou Calrida dos infernos Ecolar Carreio Calrida dos infernos Para o